Alexandre XRE300 filmando mais aqui, mais um pedacinho desse paraíso chamado Alagoas passamos da entrada de Barra de São Miguel e vamos aqui no sentido Coruripe na Rua do Roteiro Seja bem-vindo, o paraíso das águas nasce em roteiro é bonito viu é o Tony os motociclistas viajantes e aí 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 estamos chegando próxima a à praia do Gunga Lugar paradisíaco Eu acho que é aqui, é a Bahia Tugunga Mas tem um mirante lá em cima Aqui eu não sei bem certo o que é Mas tem um mirante aqui em cima Eu já fui aí e a vista é top viu Olha ele ali na frente Praia Tugunga Aguardem no acostamento Aí você entra aqui e desce E o mirante fica ali em cima Quando eu fui eu acho que era Não me lembro se era 50 centavos Ou se era 2 reais A visão é top viu Tem aí nos meus vídeos Foi um passeio também pra Pro lado de cá E eu deixei aí Pesquisa aí Alexandre XRE 300 Espaço Gunga Ou praia do Gunga Quem sabe você localiza aí o vídeo Quem sabe você localiza aí o vídeo Tem que terá a ver Tinto um de Gungs E aí Tem que terá a ver Tem que ter vários Visite também o canal do Tone Atualmente o canal dele se chama Motociclistas Viajantes Mas acredito que você localiza Melhor se pesquisar Motoqueiros Viajantes Porque era assim o nome do canal anteriormente Já rodamos mais de 300 km Desde que saímos de casa Estamos aqui no estado de Alagoas O ventinho bom O ventinho bom O ventinho bom Olha o Amazon Peguei uma rajada de vento aqui A comitiva Acho que aquele carro está cuidando do ciclista Ele deve estar trinhando Que lugar massa, velho Que lugar massa, velho Que lugar massa, velho Que lugar massa, velho dar uma paradinha aqui para esperar a EcoSport